Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sajguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Então, é que sexualidade ou sexo é uma atividade inadequada para ser descrita como um orgasmo. É inadequada. É que quando fisicamente se atinge um certo estado de êxtase, existe uma limitação. Mas uma vez que alguém sabe como ser orgástico sem a necessidade da fisicalidade, então é um orgasmo perpétuo. Na Índia, nós temos uma palavra melhor para isso. Nós chamamos isso de Ananda. Ananda é orgástico. Nós descrevemos Deus como um orgasmo. Nós dizemos Deus é Ananda, Brahmananda. Então, quando nós dizemos Brahmananda, o que estamos dizendo é, o que você chama de Deus é um orgasmo supremo. Se você for sincero o suficiente para olhar para a vida sem os condicionamentos dos processos religiosos instituídos e instituídos, Então, Deus foi descrito como Ananda, ou Deus foi descrito como orgasmo. Orgasmo não é uma palavra suficiente. Ananda está dizendo isso de uma forma muito mais ampla do que a palavra orgasmo diz. Então, no Oriente, nós chamamos Deus de Ananda. O orgasmo supremo é Deus. Se você quer se contentar com coisas limitadas, você pode experimentar a sexualidade, o álcool, as drogas. Isso só vai te escravizar. Isso não te liberta. Porque isso não é Ananda. Isso é apenas prazer. O prazer é sempre emaranhado. As pessoas buscam o prazer, essencialmente, porque falta alegria, porque falta bem-aventurança. Se você está radiante, você definitivamente não buscará prazer, não é mesmo? Se você estivesse nesse momento realmente radiante, você buscaria prazer? O prazer é apenas uma sombra da bem-aventurança. Nunca é a coisa real. Ele apenas dá a você uma sombra. Mas, quando você não conhece a coisa real, até uma sombra serve. Eu não sou contra isso. Mas, se você não perceber a limitação do prazer, você ficará emaranhado nele. Quanto mais e mais você busca o prazer, mais e mais você fica emaranhado nos objetos de prazer. Mas, quanto mais e mais bem-aventurado você se torna, mais e mais você se liberta de tudo. Quando você está verdadeiramente radiante, nada é necessário. Não é necessária comida, não é necessário dormir, nem mesmo a vida é necessária. Na verdade, quando você está verdadeiramente radiante, você está disposto a morrer, por favor, veja isso. Então, essencialmente, a compulsividade significa que algo está se tornando cíclico. Você não é capaz de vencer o movimento cíclico que está acontecendo dentro de você, seja psicologicamente, emocionalmente, em termos de energia ou fisicamente. em seus padrões de comportamento. Talvez, você esteja percebendo apenas os padrões comportamentais, a natureza compulsiva de seu comportamento. Você não está percebendo a natureza compulsiva de seu pensamento, a menos que se torne muito acentuado. A natureza compulsiva de sua emoção, a natureza compulsiva da maneira como os padrões de energia se movem, e, acima de tudo, a natureza compulsiva de sua própria existência. Cada aspecto da vida é influenciado pela memória. Até que ponto ela o domina, isso vai decidir o quão compulsivo você é. É como... Acho que já disse isso há algum tempo. O suami rasteja em minha direção todos os dias, mas não compulsivamente. Quando eles ouvem nos fones que minha voz está meio assim, ele vem com uma bebida quente, que às vezes eu bebo e às vezes não. mas você pode fazer disso um padrão compulsivo? Ou seja, todos os dias, às 12 horas... Desculpe, às duas horas... Bebida quente. Você precisa, você não precisa... Isso se chama desenvolver bons hábitos. Por causa disso, uma tremenda quantidade da genialidade humana simplesmente se perde. E esse é o maior crime no planeta, que a genialidade no ser humano está sufocada, porque todo mundo está tentando estar no mesmo saco, e por cima de todos os outros. Essa é uma maneira muito rudimentar de atuar no mundo. Infelizmente, isso se tornou hábito em todos os lugares. Nós estamos tentando fazer algo, mas em pequena escala. Em larga escala, a escolarização, a educação e a busca por profissionais estão todas neste mesmo caminho. Nós todos queremos entrar no mesmo saco e estar no topo da pilha. Essa é uma maneira cruel de viver. Se você chegar lá, você também sofrerá. Se você não chegar lá, você também sofrerá. E aí E aí E aí E aí E aí